Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar uma tag chamada By the Book. Eu vi essa tag no canal da Mel Ferraz do Literaturice, mas eu acho que foi a Tatiana Feltrin quem traduziu. Vou deixar aqui embaixo os vídeos delas para vocês darem uma olhadinha. Pelo que eu entendi dessa tag, a criadora da tag usou um livro do New York Times, que é um jornal americano, e esse livro contém algumas perguntas para os leitores. Então a tag By the Book é fazer alguma coisa pelo livro, pelo livro do New York Times, e é também uma expressão em inglês, to do something by the book, significa fazer alguma coisa certinha. A Mel até falou que ela pensou em Caxias, é aquela pessoa que faz tudo certinho, faz tudo pelo livro. Então eu achei bem legal a brincadeirinha, a ironia com o título da tag. Então vamos para as perguntas. A primeira é, qual livro está na sua cabeceira? Eu não vou mostrar para vocês porque eu estou lendo pelo Kindle, mas eu vou tentar deixar a capa aqui em algum lugar, que é O Conto da Aya, de Margaret Atwood. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro lá na Flip, então eu estou adiantando a leitura para terminar a tempo de a gente poder debater lá na Flip, no Leia Milheres Especial, que a gente vai ter lá. Qual foi o último livro realmente bom que você leu? Eu estou lendo muitos livros bons ultimamente, mas o último livro bom que eu li, eu li recentemente, que foi Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Está até emprestado, já passei para uma pessoa ler, mas foi um livro muito bom que eu gostei bastante. 3. Se você pudesse encontrar qualquer escritor, vivo ou morto, quem seria? Eu acho que todo mundo já sabe que uma das minhas escritoras favoritas é Jane Austen, e eu gostaria muito de encontrar com ela. Primeiro porque eu acho que ela tinha um senso de humor e uma personalidade muito gostosa, pelo que eu li da biografia dela, pelas cartas que eu já li que ela trocou com a irmã. Ela parecia ser uma pessoa inteligente, viva, eloquente, bem-humorada. E o que eu queria perguntar para ela é, por que seus livros sempre terminam em casamento? Talvez ela me respondesse que era o tipo de história com final feliz que ela gostava de escrever, talvez ela me respondesse que ela queria vender mais livros ou selecionar o público dela dessa forma, mas eu realmente queria saber por que todos os livros dela terminam em casamento. Se ela, a própria escritora, não quis casar, apesar de ter recebido duas propostas de casamento, e se considerava feliz, tinha uma vida boa mesmo sem ter casado, então por que os finais felizes dela sempre envolviam em casamentos? Era isso que eu queria saber. Quatro. Qual livro eu ficaria uma surpresa de encontrar na sua estante? Eu não sei se vocês ficariam exatamente surpresos, porque vocês já sabem que eu leio romances, que eu gosto de romances, que eu considero romances como minhas literaturas de transição entre um livro sério e outro, e é um entretenimento muito legal para mim, mas talvez vocês ficassem surpresos de saber que eu tenho na minha estante o Diário de Bridget Jones, que eu adoro, que eu já li algumas vezes, acho que pelo menos umas duas ou três vezes, e eu gosto muito mais do livro do que eu gosto do filme, mas às vezes quando o filme está passando eu assisto também, porque eu acho Bridget Jones muito engraçada, apesar dela ser aquela mulher estereotipada, preocupada com o peso, que sofre todas as pressões de estar inserida em uma sociedade machista, eu acho ela muito engraçada, dou muita risada dos amigos dela, dos dramas dela, das crises dela, então eu lembro que talvez vocês se surpreendam, porque está na minha estante, eu gosto bastante. Cinco. Como você organiza sua biblioteca pessoal? A verdade verdadeira é que eu não organizo. Assim, eu tenho alguma ideia de onde os livros estão, por exemplo, as Mulheres Modernistas, eu coloco todas juntas, os livros da Penguin, eu coloco todos juntos, os livros que eu ainda não li, eu coloco todos juntos, os próximos livros que eu pretendo ler, ou os livros de parceria que eu recebo das editoras, eu coloco todos juntos, mas fora isso, eu não tenho nenhum critério de organização, nem cor, como eu já vi que algumas pessoas têm, nem ordem alfabética, eu simplesmente não tenho paciência para organizar a estante assim, tão metodicamente. Eu faço de um jeito que é intuitivo para mim, que funciona para mim e pronto. Seis. Qual livro você já deveria ter lido? Não é que eu já deveria ter lido, mas é um livro que eu deveria estar lendo, que é Guerra e Paz. Eu comecei lendo esse livro no início do ano para acompanhar o projeto da Glaucia lá no Facebook e eu estava gostando muito da leitura, aqui onde eu estou, mas aí aconteceram várias coisas, eu coloquei várias leituras na frente e interrompi a leitura. Então é um livro que eu deveria estar lendo. E agora que eu estou lembrando dele, vou até deixar aqui embaixo na parte da minha estante de livros e eu, pretendo ler e vou continuar lendo. Sete. Essa pergunta sete tem três perguntas, na verdade. A primeira é um livro que o desapontou, superestimado, nada bom. Para mim foi Cidades de Papel, do John Green. Eu sei que muita gente gosta do John Green. Eu sei que Cidades de Papel é o livro favorito de algumas pessoas, mas eu considerei Cidades de Papel um dos piores livros que eu já li na minha vida. Eu achei o livro, a forma como o John Green escreve, eu achei extremamente forçada. As situações forçadas, os personagens estereotipados, os diálogos para mim beiravam o ridículo de tão forçados que eram. Então eu fiquei assim, muito decepcionada, porque eu sei que é um escritor que as pessoas gostam, eu sei que é um livro que as pessoas gostam, virou até filme esse ano. E eu fiquei assim, nossa, mas o que as pessoas veem nesse livro? Porque eu não consegui comprar a história, eu não consegui comprar os personagens, eu achei a escrita mediana, eu fiquei entediada 70% do livro, porque eu não me interessava pelo desaparecimento da garota que desapareceu logo no início do livro. Enfim, né? A segunda pergunta dessa pergunta 7, né? Um livro que todos dizem ser a sua cara, mas você não gostou. Na verdade as pessoas não dizem ser a minha cara, mas as pessoas dizem que eu vou gostar. Ah, com certeza você vai gostar desse livro, que é Mary Poppins. Eu até comprei essa edição aqui, bonita, da Cossack, que saiu, acho que no ano passado, que é toda trabalhada e tal, porque assim, eu tinha certeza que eu ia gostar desse livro, porque muita gente gosta desse livro. E eu não gostei. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei Mary Poppins antipática, e era a última coisa que eu esperava de uma babá que todo mundo ama, é ser antipática. E eu achei ela um pé no saco, e eu realmente não gostaria que ela fosse a minha babá. Último livro abandonado. É, o último livro que eu abandonei, eu não costumo abandonar livros, mesmo quando eu não gosto do livro, eu costumo ir até o final. Mas o último livro que eu abandonei foi Madame Bovary, porque eu realmente não estava gostando da história, não estava conseguindo me envolver com a história. Como eu demorava muito pra ler, eu acabava esquecendo o que tinha acontecido, esquecendo o nome dos personagens, e aí eu tinha que voltar. Eu estava detestando a personagem principal, que é a própria Madame Bovary. Então a leitura estava se tornando tão desgastante pra mim, que eu acabei abandonando. É um livro que eu ainda pretendo tentar ler, eu não me desfiz dele. Mas naquele momento específico em que eu tentei ler, não estava funcionando, e eu estava sentindo que não valia a pena ler um clássico que é tão importante quanto Madame Bovary no clima que eu estava lendo. 8. Que tipos de histórias chamam sua atenção? De quais tipos de histórias você mantém distância? Eu gosto muito de histórias que os personagens principais ou o protagonista são pessoas inadaptadas à sociedade, são pessoas que têm dificuldade pra aceitar os papéis sociais impostos, ou que questionam muito a vida que eles levam, o mundo em que eles estão inseridos. Eu gosto muito desse tipo de personagem, e provavelmente é o tipo de história que mais me chama a atenção. Qualquer coitadinho, qualquer problemático, qualquer pessoa com alguma doença mental, provavelmente vai me chamar a atenção. E de quais tipos de histórias você mantém distância? Eu não gosto muito de histórias que a violência é a coisa mais importante da história, ou que passa por pessoas torturadas, violentadas, porque isso me faz muito mal. E a literatura pra mim é um refúgio. A literatura pra mim é... Eu saio da minha vida e eu vou pra um outro mundo onde eu me sinto melhor. Então eu não gosto de ler esse tipo de história, porque aí o meu refúgio vira um lugar de pesadelo. Então, por exemplo, aquele Dias Perfeitos de Rafael Montes, que conta a história de um psicopata que prende uma menina no porão e acaba torturando, estuprando a ela e tal. É um livro que eu não pretendo ler, é o tipo de livro do qual eu me mantenho afastada. Porque eu não sinto que isso me acrescenta enquanto leitora na minha proposta de literatura, que é crescer enquanto pessoa. Então eu não gosto muito desse tipo de livro. Às vezes é por isso também que eu acabo me afastando de trilhas muito violentas policiais, porque eu realmente não me sinto bem. Com filme eu lido muito melhor, mas com livro não, porque eu tenho que investir muito tempo naquilo ali. E me faz mal. Nove. Se você pudesse indicar um livro para o presidente, qual seria? O nosso presidente, ou melhor, o nosso presidente interino, que eu não reconheço como presidente, eu acho que muitas pessoas não reconhecem como presidente, eu acho que ele precisaria ler Os Miseráveis de Vitor Hugo para entender como uma classe oprimida, como uma classe miserável, pode acabar se tornando um barril de pólvora. E eu acho que ele deveria tomar muito cuidado com isso. Inclusive, eu queria dedicar a música de Os Miseráveis para ele, que é assim. Do you hear the people singing, singing the song of angry men? This is the song of the people who will not be slaved again, when the beating of our hearts echoes the beating of the drums, then you know when tomorrow comes. Dez. Quais livros você pretende ler em breve? Tem muitos livros que eu pretendo ler em breve. Eu já falei de O Quarto de Despejo, que vai ser a leitura de julho, do Leia Mulheres. Eu já falei de Persepolis, que vai ser a leitura de agosto, do Leia Mulheres. Também pretendo ler Laços de Família, de Clarice Lispector, para a Flip. Estou lendo O Canto da Aya, também, para a Flip. Vou ler também Germinal, para o encontro presencial que vai ter do Fórum Entre Pontos e Vírgulas. E vários outros livros que eu pretendo ler no segundo semestre. Essa é uma pergunta não muito legal para mim, porque eu posso responder ela até o fim da minha vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.